O sal que faz você viajar Vem no baile da saudade, vem no ritmo romântico Vem mais um sucesso na vida da classe A voz de um som Longe de você tô triste, pra mim nada existe é grande a solidão Sinto uma vontade louca de beijar tua boca e tocar tuas mãos Saiba que eu estou sozinho, sem o teu carinho, sem a tua proteção Vem amor que estou morrendo, eu estou querendo o teu coração Eu sei Eu sei que você me ama 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 Agora segura na batida a memória dos sacados Agora sim eu quero chamar pra vocês mais uma vez Minha irmã, minha amiga Brenda Moraes Bate palmas gente Opa! Obrigada meu amigo querido Agora eu saio um pouquinho de cena Brenda canta pra você E você tá curtindo Açaí Live Show Muita música boa Muito sucesso Compartilha a nossa live day Opa! Eu fiz de tudo Para não te perder Eu fiz de tudo Para não te deixar Mas a vitória Foi de um outro qualquer Teu ideal Foi me abandonar Tão só Sem o teu carinho A lembrar sozinho Todo o nosso amor Tão só Pela noite escura Cheio de amargura A chorar Minha dor Caqueado Oh, 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 oh Epa! Melho dos tetraque Na casa da teresa Dentro de cara Meus dias felizes chegaram ao fim Eu fiz para sempre um amor que sonhei Será poder, haja lembrança Que o dia eu te amei Tão só, sem o teu carinho A lembrar sozinho Todo o nosso amor Tão só, pela noite escura Cheio de amargura A chorar Minha dor Oh, 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 oh Agora vem Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Só um sucesso que você ouve Canta Brenda Moraes Você foi a brincadeira que virou Loucura Loucura Foi um caso passageiro que durou mais tempo Uma história que ficou por terminar Saudade Verdade A mentira que acabou se tornar Verdade O problema é O problema é que apesar de não querer Eu te amo Já fiz tudo E sei que o nosso amor E sei que o nosso amor E sei que o nosso amor Foi um caso passageiro que durou mais tempo Foi um caso passageiro que durou mais tempo Uma história que ficou por terminar Saudade A mentira A mentira que acabou se tornar Verdade O problema é que apesar de não querer Eu te amo Já fiz tudo o que pude E desisti De te perder E até sabendo que você não vem Eu te espero Eu preciso desse amor Pra ser feliz E pra viver Não esqueço de você Nem você de mim E sei que o nosso amor Não vai ficar assim Se você quiser tentar Eu estou aqui Estou morrendo de saudade 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 Já não sai de mim Porque é só saudade Me diz o que fazer Pra você voltar Eu tô carente de você Faz amor comigo Deixa eu me render a esse teu amor Bandido Tô carente de você Faz amor comigo Deixa eu me render a esse teu amor Bandido Epa! Já tentei achar Uma solução Pra me livrar desse amor Mas sei que não tem jeito E o meu coração Não tem outra saída Se eu negar você Eu nego a minha vida Não dá pra esquecer Tudo que passou Meu corpo E o meu corpo no meu Virou tatuagem Já não sai de mim Porque é só saudade Me diz o que fazer Pra você voltar Tô carente de você Faz amor comigo Faz amor comigo Deixa eu me render a esse teu amor Bandido Você pra mim É um sonho Tão lindo Que a gente não consegue Que a gente não consegue Esquecer Te conheci Numa festa Na casa da seresta E aqui pintou o clima Foi tão bom Te conhecer Coisas da vida São coisas do amor Te encontrar ali Naquele lugar Coisas da vida São coisas do amor Por você eu fui Me apaixonar Um beijo Um beijo pro Cleidimania Amo, 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 amo Compartilha Compartilha, compartilha Você pra mim É um sonho Tão lindo Que a gente não consegue Esquecer Te conheci Numa festa Numa festa De amigos E ali pintou o clima Foi tão bom Te conhecer Coisas da vida São coisas do amor Te encontrar ali Te encontrar ali Naquele lugar Coisas da vida São coisas do amor Por você eu fui Me apaixonar 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 Vem dizer pra mim Quero te escutar Tua voz macia É da Juliana Essa música doce como um lar Teu sorriso lindo Para me dizer Que o meu coração Sente teu prazer Então Então vem Então vem Como um passarinho Vem me dar carinho Quero te amar Doce mel Escuta o que eu te falo Vem ficar do lado Dos carinhos meus Clem de morar Sai da minha cabeça É isso, hein E o Clem de mania No teu coração Vem dizer pra mim Quero te escutar Tua voz macia Doce como um lar Teu sorriso lindo Para me dizer Que o meu coração Sente teu prazer Então vem Como um passarinho Vem me dar carinho Quero te amar Doce mel Escuta o que eu te falo Vem ficar do lado Dos carinhos meus Então vem Então vem Como um passarinho Vem me dar carinho Quero te amar Doce mel Escuta o que eu te falo Vem ficar do lado Dos carinhos meus Como o Lucila E Brenda Moraes Basta de palma Para a Brenda Moraes Obrigada Brenda que coisa boa Cantar as músicas Essa música era uma das músicas Que a Cleide Moraes Adorava cantar No Baide da Saudade E tinha mesmo Essa vinheta Tinha vinheta No meio Cleide Moraes Que bom, né É verdade Hoje a gente tem a Brenda Moraes Cantando aí Os grandes sucessos Do nosso Baide da Saudade Gente, Brenda fica aqui Que agora eu quero falar Dos nossos apoios A gente vai colocar aí na tela A galera que dá essa força Para nós Nossos patrocinadores Aí também Eu vou sair um pouquinho De cena Mas a Brenda fica Daqui a pouco a gente vai fazer O Melri do Estaclado E vai colocar Agora aqui Que é para poder rodar Vamos ver aqui Melri Isso Michelle Cates Também Security Fire Curso Controle de Acesso Segurança em Condomínios Alô, meu amigo Moraes Está aí o número Do telefone dele Professor Moraes Açaí do Bia Também Entrega A delivery É isso aí Você pode ligar Para o Açaí do Bia E ele faz a sua entrega No Açaí Maravilhoso Academia Clara Na Gata Da Bernardo Saião 652 No bairro do Jurunas Closet Rosa Moda Feminina Aí aparece o fone Também da nossa querida amiga Rosa Leão Lá na Passagem das Flores Lá no Telégrafo Nosso novo apoio Gilson Lanches Na Avenida Roberto Camelier 735 No bairro do Jurunas Está aí o número Do Gilson Lanches Peça esse lanche Maravilhoso Grim Eletrônica Meu amigo Paulino Ribamar Toda a galera da Grim Sempre recebendo A gente Está aí ela Representante De todas essas marcas Que aparecem aí Meu amigo Júnior Pantoja Serviços Contábeis Ele também está Muito feliz Com a vitória Do Pai Sandu Que ganhou de 6 a 1 Alô Tocina do Papão Clívia Hair Estúdio Está aí o número Do telefone Também da Clívia Hair Para você fazer contato E cuidar do seu visual MCDS Estúdio Gravações Áudio Vídeo Produção de Live Melri dos Teclados Está aguardando você Ligar para esse contato Que está aparecendo aí Na tela Michelle Cax De quem a gente se referiu Faz esse bolo Para encomenda também Aquele bolo Muito gostoso E é isso que a gente quer Agora eu vou voltar Aqui Para a gente poder Cantar mais uma sequência Brenda Vamos voltar aqui Para a gente poder fazer Agora uma sequência De bolero Porque a gente sabe A Brenda é filha A Brenda é filha da Cleide Moraes Para quem não conhece Acredita que todo mundo Sabe Então O que é que a Cleide Moraes Gostava de cantar Era considerada A rainha da saudade Porque cantou muito O baile da saudade Para muita gente Embalou vários casais Inclusive se conheceram Pode puxar Pode puxar aí a sua amada Pode puxar o seu amado E dançar E você que está na sua casa Arreda o sofá E dança com a gente Açaí Live Show Brenda Moraes Para você Numa luta de gregos e troianos Orelena Mulher de Menelau Conta a história De um cavalo de pau Terminava uma guerra De dez anos Menelau O maior Dos espartanos Venceu Paris O grande sedutor Dominando A família de heitor Em defesa Da honra Caprichosa Mulher nova Bonita E carinhosa Faz um homem Gemer Sem sentido Mulher nova Mulher nova Bonita E carinhosa Faz um homem Gemer Sem sentido Alexandre Figura Desumana Fundador Da famosa Alexandria Dominava a Grécia Destruía Quase toda População Tebana A beleza Atrativa Atrativa De Rosana Dominava o maior Conquistador E depois De vencê-la Vencedor Entregou-se a pagã Mas que formosa Rosane Perfeira Mulher nova Bonita E carinhosa Faz um homem Gemer Sem sentido Mulher nova Bonita E carinhosa Faz um homem Gemer Sem sentido Opa Lá na sua casa Pega seu marido Se esposa Só Dois pra lá Dois pra lá A mulher Vem na face Dois brilhantes Condutores fiéis Do seu destino Quem não ama O sorriso Feminino Desconhece A poesia De serfantes A bravura Dos grandes Navegantes Dominava Procéu E seu furor E se não fosse A mulher Mimosa Flor A história Seria Mentirosa Mulher nova Bonita E carinhosa Faz um homem Gemer Sem sentido Mulher nova Bonita E carinhosa Faz um homem Gemer Sem sentido Virgulino Virgulino Ferreira Lampião Bandoleiro Das selvas Nordestinas Sem temer Nem perigo Nem ruína Foi o rei Do cangaço No sertão Mais um dia Sentiu No coração O feitiço Atrativo Do amor A mulata A mulata Da terra Do condor Dominava Uma fera Perigosa Mulher nova Bonita E carinhosa Faz um homem Gemer Sem sentido Mulher nova Mulher nova Bonita E carinhosa Faz um homem Gemer Sem sentido Que dor Batidas na porta Da frente É o tempo Eu bebo um pouquinho Pra ter Argumento Mas fico sem jeito Calado Ele ri Ele zumba Do quanto Eu chorei Pois não sabe Passar Eu não sei No dia azul De verão Sinto O vento A folha No meu coração É o tempo Recordo O amor Que perdi Ele ri Diz que somos Iguais Se eu notei Vós não sabe Ficar Eu também Não sei E gira Em vontade De mim Sussurra Que apagam Os caminhos Que amores Terminam no escuro Sozinhos É junto Que lhe aprisiona Eu liberto Eu desperto E o tempo Se veja De roda De mim Me vigia Querendo Aprender Como eu morro De amor Pra tentar Reviver No fundo É uma eterna Criança Que não Soube amadurecer Eu posso Ele não vai poder Me esquecer Essa música Bate muito Lá no fundo Do meu peito Eita saudade Com vocês Brinda Morais Essa canção É mais e mais Uma canção Quem dera Fosse Uma declaração De amor Romântica Sem procurar A justa forma Do que me vem De forma Assim tão Calda Loça Te amo Te amo Eternamente Te amo Se me voltares Nem por isso Eu morro Se é pra morrer Quero morrer contigo Minha solidão Se sente acompanhada Por isso Por isso Às vezes Sei que Necessito Teu colo Teu colo Teu colo Eternamente Teu colo Quando te vi Eu bem que estava certo Que me sentiria descoberto A minha pele Vai despindo ao fundo Me abres o peito Quando me acumulas De amores De amores Eternamente De amores Se alguma vez Me sinto derrotar Eu abro mão Do sol De cada dia Rezando o credo Que tu vens Eternaste Olho teu rosto E digo A ventania Yolanda Yolanda Eternamente Yolanda 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 Eternamente Yolanda Yolanda A cada dia que se passa mais distante Um rosto tão bonito se perdeu na indiferença É pena que este amor não teve consciência Dos sonhos que sonhamos em segredo Vá com Deus, com Deus O amor ainda está aqui Vá com Deus E tente sorrir por mim Amor meu Se o destino está traçado Pra vivermos lado a lado Vá com Deus Deixe-me minha alma ao deitar Nos braços de nós dois A sermos um só Você nada entendia Que tudo o que esperava Nas horas mais sublimes do meu eu Vá com Deus O amor ainda está aqui Vá com Deus Vá com Deus No risco da seresta Essa aí live show Eu tanto preciso Ter você comigo Poder chamar e me envolver E viajar no tempo Quero teu carinho Quero teu carinho Pois estou sozinho E no teu coração E no teu colo eu vou deitar E flutuar no vento E ao dormir então poder sonhar Em uma fantasia poder me agarrar Fazer de conta que estou com você Feliz em nosso paraíso Feliz em nosso paraíso Ai! Ah, como eu queria ter você um dia somente pra mim Vem amor comigo Que eu tanto preciso ter você aqui Te dá o meu amor Sentir o teu calor Até o fim Eu quero te abraçar Eu quero te beijar Vem pra mim Vem Brenda! Eu também preciso Ter você comigo Poder chamar e me envolver E viajar no tempo Quero teu carinho Pois estou sozinho Pois estou sozinha Vou deixar mar e me envolver E flutuar no vento E ao dormir então poder sonhar Em uma fantasia poder me agarrar Fazer de conta que estou com você Feliz em nosso paraíso Ah, como eu queria ter você um dia somente pra mim Vem amor comigo Vem amor comigo Que eu tanto preciso ter você aqui Te dar o meu amor Sentir o teu calor Até o fim Até o fim Eu quero te abraçar Eu quero te beijar Vem pra mim Eu quero te abraçar Eu quero te beijar Vem pra mim O ritmo mais romântico de Belém Na casa também mais romântica e aconchegante Vem pra mim Vem pra mim Escute essa canção Que é pra tocar no rádio Do lado do teu coração Você que me sintoniza E a gente então se liga Nessa estação Aumente Aumente o seu volume Que o ciúme Não tem remédio Não tem remédio Não tem remédio Não tem remédio Aumente o seu volume Que o ciúme Não tem remédio Não tem remédio Não tem remédio Não E agora sim E agora sim Tá bem pra nós Pelo meu nome Não me chama Você é quem Conhece mais A voz do homem Que te ama Deixa eu penetrar Na tua onda Deixa eu me deitar Na tua praia Que é nesse vai e vem Nesse vai e vem Que a gente se dá bem Que a gente se atrapalha Deixa eu penetrar Na tua onda Deixa eu me deitar Na tua praia Que é nesse vai e vem Nesse vai e vem Que a gente se dá bem Que a gente se atrapalha Na hora dos teclados O nosso menino prodígio Olha aí Alô Rosinário Cavalcãs Alô Natal Araújo Alô Miquel A probability A gente se atrapalha Que a gente se atrapalha Não tem remédio Não tem remédio Não tem remédio Não tem remédio Aumente o seu volume Que o ciúme Não tem remédio Não tem remédio, não tem remédio, não E agora sim, tá bem pra nós Pelo meu nome não me chama Você é quem conhece mais A voz do homem que te ama Deixa eu penetrar na tua onda Deixa eu me deitar na tua praia Que é nesse vai e vem, nesse vai e vem Que a gente se dá bem, que a gente se atrapalha Deixa eu penetrar na tua onda Deixa eu me deitar na tua praia Que é nesse vai e vem, nesse vai e vem Que a gente se dá bem, que a gente se atrapalha É romântico apaixonado O nosso Açaí Live Show toda semana com muita coisa boa, muita atração Hoje é o Romulo Silva e Brenda Moraes Mais uma vez cantando o amor pra você Everybody, somebody said I can roll the city On the echoes of my mind People stop me stand I can see the faces On the shadows of the dark Awareness so keep shining Through the rain Already in the earth So my goal Take your feet and not restrain Sun-low, summer breeze Escape over the ocean Like a storm I'm ready to get so keep shining Through for the rain Oh, whenever I saw my glow Take your feet and not restrain Sun-low, summer breeze Escape over the ocean Like a storm Everybody else on the earth I can hold the sea On the echoes of my life I don't let you leave My love back I don't let you leave I don't let you leave I don't let you leave Me don't let you leave Uh, que coisa boa Que coisa linda, maravilhosa É com muita emoção que a gente pisa aqui nesse palco Esse palco aqui, tanta gente boa já passou Vem pra cá, Brenda Tanta gente boa já passou E a gente já tá hoje recebendo público Aqui na Casa da Seresta Brenda, quero destacar Que estaremos aqui no próximo dia 20 Dia 20 é no próximo domingo Teremos o bingão aqui na Casa da Seresta Eu já tô convidando desde já Brenda vai estar aqui junto com a gente Vai cantar nessa festa Que é o bingo da Casa da Seresta Você sabe que é tradição Todo final de semana tem atração boa Que passa aqui na Casa da Seresta Você pode fazer contato com a Mônica Neves Que é diretora da casa aqui Ela vai com certeza repassar todas as informações Pra você vir dançar Vem marcar o bingo E dançar no ritmo bem apaixonado da Seresta Tá bom? Olha só Outra coisa que a gente quer divulgar Aqui que brevemente a gente vai estar gravando Lá no estúdio MCDS O CD da Brenda Moraes O primeiro CD Sim Já tá engatilhado Tá engatilhado Quem aqui quer o CD da Brenda Moraes aí? Levanta a mão Olha aí a galera que quer o CD da Brenda E a gente já tá nesse projeto Bom, tem muita coisa que tá em projeto Que vai ser feito, né Brenda? Exatamente Olha só Outra coisa que a gente quer dizer pra você Você vê aqui Aqui no rodapé Nós temos o QR Code Esse QR Code Ele virou febre hoje Pra quem você vê Visualiza em todas as lives E a Brenda tá apontando É pra cá, pra cá Bem aqui no canto Bem aqui no canto Tem o QR Code Pra quem não sabe como funciona, né? Todo mundo já tá Já sabe mais ou menos como é Coloca a câmera do seu celular Escaneia esse código Que tem informações de uma conta Bancária Onde você também pode colaborar com a gente Tá bom? Colabore Isso aí é importante pra nós É importante pra todo artista Que hoje está fazendo essa live Aliás, sábado tem live pra caramba Mas eu fico contente Que você tá aqui com a gente A gente tá aí dentro do celular também Isso é assim que dá pra eu ficar Dentro do celular de alguém, Brenda É meio distante, né? É verdade A gente junto E olha só Você que tá no YouTube Principalmente tem essa facilidade Você tá assistindo na sua Smart TV Vai lá, coloca a câmera do teu celular Escaneia o código E lá tem informação bancária Pra você poder fazer aquela transferência Ou então Você que quer contratar Já que tá liberando de forma gradativa Tá aí o nosso telefone pra contato também Nosso telefone pra contato tá aqui, ó Você pode ver aqui, ó Tá aqui o telefone pra contato Contrate o nosso show Leve pra sua cidade Pra qualquer evento festivo A gente cobre aí a sua festa O seu evento Então, ligue já Melri Quero mais uma vez aqui Eu saio de cena rapidinho Mas é porque eu vou pra ali Hoje aqui eu sou o controlador Eu sou o cantor A gente tá fazendo tudo isso aí Vamos colocar aqui na tela Os nossos apoios Os nossos patrocínios Galera que é muito importante pra nós Viu? Vamos colocar aqui Essa equipe maravilhosa Que são os apoios do Gilson Lanches Grim Eletrônica De live Mais propriamente próximo ali Da orla de Belém Clara Nagata Academia Academia que coloca todo mundo Pra malhar Se exercitar E ter uma vida Extremamente saudável Closet rosa Da nossa querida amiga Rosa Leão Moda feminina Aí aparece a rosa E você pode ligar pra ela também Gilson Lanches Vamos voltar agora Aqui a tela Pra galera Vou jogar aqui em cima Da Brenda Moraes E do Melo e dos teclados Que estavam agora há pouco Bora mandar os abraços Bora mandar os abraços Isso mesmo Galera que tá aqui Eu tô voltando pra cá Viu? Tem muita Tem muita mensagem no Youtube Tem mensagem lá no Facebook Pode falar Brenda Tem um amigo da minha mãe Que ele tá online Natan Né? Batan Batan lá de Macapá Meu querido Obrigado por estar online Com a gente Viu? A Kátia nos Estados Unidos Também Que não desliga Minha amiga do coração Ira Neide Tá? A Catarina Né meu filho? Miqueias Neto Araújo Do Cleidmonia Amari Santana e Sarraf Rai Rossetti O Nélio Quem mais? Davina Que tá com a galera Gil Menezes Quem mais? A família Família Moraes Né? Eu quero mandar um beijo Um abraço Eu amo vocês A minha tia Ira Meu irmão Jorge Valtinho Meus filhos Valentino e Pietro Sempre A gente não pode esquecer Né? Deus o livre Que a gente vai apanhar Lá em casa Brenda Deixa eu vir aqui no Facebook Também Galera no Facebook Tá mandando alô Aqui a Fátima Araújo Curtindo as músicas Lá em Florianópolis A Nery Lemos A Nery Lemos Nossa amiga Disse Dá-lhe Brenda Moraes A galera tá na torcida aqui A Brenda Além de ser talentosa Carismática Ela tem a torcida também Tá todo mundo vibrando Como se fosse gol Cada música que a Brenda canta Dá-lhe Brenda Vai Brenda Vai pra cima Meu amigo Dudu e Márcia Ali meu amor Dudu e Márcia Um abraço pra vocês queridos A Maria de Fátima Pinheiro Lindo amigo Romulo Silva Aquele abraço Um abraço pra você Maria de Fátima O DJ Márcio Rosana diz Manda um abraço Pro DJ Márcio Rosana Dani E Rose Correia A Maria Araújo Disse Arrasou A Fátima Brito Disse show Tá lindo A Gil Menezes Colocou aqui flores O Alex Menezes Meu parceiro também Meu irmão Alô Gordo Um abraço pra ti DJ Márcio E Rosana Estão aqui Júnior Pantoja Obrigado pelo carinho Meu mano É nosso apoio Júnior Pantoja Serviços Contáveis A Jayce Aber Que saudade de dançar O Ronaldo Guimarães Brenda Canta muito Valeu Ronaldo Maria José Muito bom Francisco Vai fundo Brenda Olha mais um torcendo Pela Brenda Tô ganhando de ti Tá ganhando Tô pegando uma pisa aqui O Diego Santos Super Patrícia Duarte Vanusa Duarte Maria José Fátima Santos Robson Reis A galera que tá No Facebook Tem gente no Youtube Também né Melri Lá no canal MCDS Bora dar uma passada Rapidinha aqui Que é pra essa galera Que tá Curtindo Benedita Cardoso Dona Benedita Sempre conectada A gente dá um beijão Maravilhoso Pra Dona Benedita Os nossos amigos Músicos Músicos Miguel A Rose O Bocão no Mosqueiro A Mayara Que mais? Bora falar aqui Da galera que tá No Youtube O Leonardo Santos Ele tava na espera Agora já tá curtindo Rosé de Silva Vamos lá Cleide Mania Curtir a live Olha alegria Zaguri Eu amo alegria Um beijo meu amor Marília Flores Que legal Boa noite Gente Gabriel Souza O Cooper Doca Também Galera lá da Doca São nossos amigos Motoristas Também Sintonizado com a gente O Fabrício Manda um abraço Pra todos O Paulo Maurício Dos Santos Também tá dando Boa noite O Neto Araújo Vamos lá Brendinha Alô Netão Araújo A casa caiu Davina Cordeiro Eba Vamos lá Nádia Silva Boa noite Revisando que o Sim Ah tá bom Ela tava dando um alô Aqui pra nós Alília Monteiro Tudo de bom Maria Sueli Leonardo Santos Marília Flores Também a gente falou Agora há pouco Valdeci Cabral Deixa eu ver aqui Jorge Nazar Grande Jorge Nazar Um abraço Pra meu amigo Romulo E um abraço Pra minha amiga Brenda Moraes Valéria Souza Santos Boa noite Muito bom Brenda Tem muita gente Aqui no Youtube Tô gostando de ver A galera interagindo Aqui pelo Youtube Maria Soares Um beijo Minha amiga Te amo A Dilsa Pantoja Alô Dilsa Pantoja Um abraço pra você Minha irmã Valdir Valmi Laurentino Pereira Também Parabéns Brenda Show show Jorge Nazar Tem muita gente Aqui a gente não chegou No fim Das mensagens Mas a gente vai ler Daqui a pouco Todas as mensagens Enquanto isso Eu vou passar de novo Pra Brenda Seguir esse repertório Gostoso Romântico E apaixonado Pra você Em todo O mundo Você tá conectado Em algum lugar do mundo E você que tá Fazendo presença aqui Na Casa da Seresta Muito obrigado A Casa da Seresta Vai tá reabrindo De forma oficial Na próxima semana E você é nosso convidado Venha pra cá Venha curtir Venha dançar Obrigada Casa da Seresta Que sempre acolheu A minha mãe Hoje Tá de braços abertos Pra mim Muito obrigada De coração Bora dançar então Bora dançar Dá uma esquentada aí Pode dançar aqui hein Opa É o melhor do nosso Baile da Saudade Faço tudo pra te encontrar Meu amor Você não está em nenhum lugar Preciso tanto de você Sem você não sei viver Fico louco até só de pensar Que você esteja amando outra em meu lugar A você me dediquei Meu amor te entreguei Minha amiga Te amo ainda Preciso tanto de você Sem você não sei viver Minha amiga Te amo ainda Preciso tanto de você Sem você não sei viver João do Juazeiro do Norte João do Juazeiro do Norte Beijo João Faço tudo pra te encontrar Meu amor Você não está em nenhum lugar Preciso tanto de você Sem você não sei viver Fico louco até só de pensar Que você esteja amando outra em meu lugar A você me dediquei Meu amor te entreguei Minha amiga Te amo ainda Preciso tanto de você Sem você não sei viver Minha amiga Te amo ainda Preciso tanto de você Sem você não sei viver 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 Sempre pra não mais voltar Sempre pra não mais voltar Vou levar nos meus lábios O gosto do beijo E o calor do meu corpo A noite de desejo E a gente passou E a gente se amou Você está dividida Eu posso entender Eu posso entender Não chore mais Não chore mais Não chore mais Meu bem Basta você pedir Que eu fico pra sempre Que eu fico pra sempre E prometo te amar Eternamente Quero viver a vida inteira Ao teu lado Ser amante Ser amante Ser amante E o amigo Eterno Namorado Basta você pedir Me pede que eu vou Que eu fico aqui Você está dividida Eu posso entender Mas sei que esse outro Não ama você Pois só te faz chorar Só te faz sofrer E eu venho de longe Pra te socorder Não chore mais Meu bem Não chore mais Meu bem Don't cry Baby don't cry Não chore mais Meu bem Não chore mais Meu bem Don't cry Baby don't cry Não chore mais Meu bem Não chore mais Meu bem Não chore mais Ei Rômulo Vem fazer duas aqui Bora Opa Aloisete Já me esqueceu E o que eu posso fazer Pra me convencer De uma vez Que tenho que ficar sozinho Mas não tenho que chorar Eu não preciso sofrer Por isso Bora, Netão O que passou Passou Preciso encontrar Uma forma Pra me reerguer E recomeçar A regra do jogo mudou Já que não sou mais Seu amor Quero ir de volta A começo O amor não tem preço Felicidade urgente Clama o meu coração E pra recomeçar Preciso ser feliz O melhor do nosso emprego Você curtindo Alô galera da Estrada Nova Um abraço Família Nery Saldanha Jardim Pra vocês Só você Mora no meu coração E nesse mundo Eu não Quero amar mais ninguém Se estou com você Eu me sinto bem Você é o amor Que sonhei pra mim Fica comigo Fica comigo Eu vou te amar Por toda a vida A minha vida É você Meu doce mel Me abraça Preciso de você Pra me aquecer Durante as noites de frio Estar com você É como um sonho Que eu não quero acordar Fica comigo Eu vou te amar Por toda a vida A minha vida É você Meu doce mel Olá amigo Sonel Farias Um abraço irmão Homem do Boteca da Princesa Que linda canção Do nosso brega Eu quero com você Viver momentos mágicos Momentos Momentos de amor Momentos que passam marcar Nas nossas vidas Dance comigo Dance comigo Fique comigo Mais uma vez Quero dizer Te amo Amo você Nosso amigo Jorge Luiz Grande comunicador Da Rádio Metropolitana Grande narrador esportivo A gente dá aquele abraço Alô garotinho Quando a festa começou Eu estava tão triste Que agora com você A alegria existe Na minha vida Na minha vida Dance comigo Dance Dance Comigo Fique comigo Mais uma vez Quero dizer Te amo I love you I love you É como eu falei até em inglês Agora toma-te Dance comigo E todo meu inglês Eu falei Só nesse pedaço Da música Fique comigo Mais uma vez Quero dizer Te amo Amo você Vem Brenda Vou ficar aqui do teu lado Só curtindo Fazendo o caque Caqueado Caqueado Alô galera do Acará Um abraço Agora o que me resta São meus pensamentos Suas fotos pelo chão E uma lágrima rolar Não vou te evitar Adoro esse teu jeito De amar sempre Meu corpo Eu queria tanto Que você Me entendesse um pouco mais E voltasse atrás Por isso Escrevi esta canção Eu fiz Eu fiz Pra poder te falar Palavras que toquem Seu coração Te procuro Sem saber Aonde estás Adoro esse teu jeito De amar querida Melri Eu queria tanto Que você Me entendesse um pouco mais E voltasse E voltasse atrás A mão da Vina Por isso Escrevi esta canção Eu fiz Pra poder te falar Palavras que toquem Seu coração Te procuro Sem saber Aonde estás Grito por seu nome Sem parar Sem saber Onde vou Te amo E peço Pra voltar Pelo nosso amor Açaí Live show É Melri É Melri Nos taclados Filho do louro Por isso Escrevi Esta canção Eu fiz Pra poder Te falar Palavras Que toquem Seu coração Te procuro Sem saber Aonde está Onde está Como Lucilva E Brenda Mora Chega A gente já não fala Mais amor A gente já não se dá Mais tão bem Como antes Tudo mudou Eu não posso mais Contar com seus caprichos Me amarrar Me amarrar A um compromisso De não elevar A nenhum lugar Deixe-me ir pra onde eu quiser Prefiro ficar só Do que sofrer Do que sofrer Junto a você Se já não dá Mais Não vamos brigar A gente já não fala Mais de amor A gente já não se dá Mais tão bem Como antes Tudo mudou Eu não posso mais Concordar com os teus Caprichos Me amarrar A um compromisso Que não elevar A nenhum lugar Deixe-me ir pra onde eu quiser Prefiro ficar só Do que sofrer Junto a você Se já não dá Mais Prefiro ficar só Do que sofrer Junto a você Se já não dá Mais Não vamos brigar Me deu um branco Coisa de música Hoje quando eu acordei E não vi você comigo Beijo pro Nelsinho Rodrigues Te amo, mano É triste acordar sozinho Só encontrei o teu bilhete Pedindo para eu esquecer O que será de mim agora Se ainda amo só você O teu cheiro ainda está em mim Não queria que fosse assim Amar não é sofrer Então ouça Ouça agora Nossa canção tocando Sei que você vai me dar Dos momentos que estávamos Ouça agora Nossa canção tocando Sei que você vai me dar Dos momentos que estávamos Amando Um beijo pro meu amigo Miguel Te amo Miguel Brevemente a gente vai tá Tocando junto Hoje quando eu acordei E não vi você comigo Depois de uma noite de amor É triste acordar sozinho É triste acordar sozinho Encontrei o teu bilhete Pedindo para eu esquecer E o que será de mim agora Que ainda amo só você O teu cheiro ainda está em mim Não queria que fosse assim Amar não é sofrer Ouça agora Nossa canção tocando Sei que você vai lembrar Dos momentos que estávamos Amando Ouça agora Nossa canção tocando Sei que você vai lembrar Dos momentos que estávamos Amando Vem Romulo Silva Amando Amando Essa é só pra você que está amando Sente só o clima Olha só Dá pra escutar aí em casa Galera tá batendo palma Aqui na casa da Seresta Olha só Tem mais recado no Youtube aí Pra gente mandar Tem Tem do Face Eu quero mandar um beijo assim Com todo o amor Com toda a força Pra Deni Denise meu amor Eu te amo Mana Você que também perdeu A sua mãezinha recentemente Então fica aqui O meu carinho O meu recado Depois eu te mando um zap Lá Um áudio Tá Te amo Mana Tem mais recado aqui Brenda Tem Tem muito Bora Bora dar uma lida Rapidinho aqui Rapidão Essa galera aí É super especial Galera que tá compartilhando Tá vendo aqui Deixa eu ver Maravilha Você está Deixa eu ver Fazendo sucesso Voz linda Siga em frente Deus no comando É Ivaneste Cardoso Que tá mandando Esse salão pra ti Que carinho Torcida sempre pra Brenda E Romulo Daniele Daniele Natécia Tá só o filé Minha prima ela Ela tá dizendo que tá show Tá aqui também vibrando O Fábio Teixeira Teixeira Brenda Mande um abraço Pra Gracinha Mãe da Natália Ei Gracinha meu amor Olha eu quero fazer o teu aniversário Me convida que eu vou lá Eu e Romulo Vamos cantar parabéns pra você É verdade Prepara o bolo aí pro gordinho Pra chegar lá e cantar Pra dar um grande Melri Olha só A minha família Ferreira De lá da Condor Tá Meu sogro Minha sogra Seu Riba E a dona Antônia E a Gisele Com uma tropa que tá ligada Tá Lá perto da 25 né Olha o Gilson tava meio escabriado De tu não mandar esse Se não era ele Que ia pegar coque Como diz o Gaboclo né Ia pegar coque Cascudo né A gente tá ficando velho O tempo do coque Bora cantar um pouquinho de forró Agora pro povo Vou cantar forró E a gente vai dançar E vai curtir assim ó E o Nailson e o Nadilson Toda vez que você me disser Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Vem que vem Essa letra é de que? É pra alegrar Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar esse amor que eu sinto aqui? Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa? Ficar bem perto assim da tua boca e não poder Beija lá E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém Mas é esse dia aí É justamente nesse dia Que eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça Canta comigo E toda vez que você me disser Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Olha essa brincadeira aí, hein E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Amigo DJ Amigo DJ Nova Coelho Meu parceiro Um abraço pra você E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém Mas é nesse dia Mas é nesse dia aí É justamente nesse dia Que eu não quero que aconteça Então sua amizade me esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Quero mandar um abraço pro meu pai Bob Rai Lá na Mora Carvalho Lá no bairro dos Jurunas Alô, Bob Rai Minha esposa Clívia Silva Deixo pra você Te amo, amor Sei que você fala Duraí que não Jura que é de pedra O seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance Uma distração O meu corpo era tua diversão E o nosso combinado era não ligar Passar sentindo falta Da cama amarrotada Da roupa pela casa E o cheiro de amor no ar Do cheiro de amor no ar Caiu na madrugada E viu que tava errada Tá desesperada Louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Eu sei que você fala Tá por aí que não Caiu na madrugada Caiu na madrugada E a gente toca aqui no açaí leve show Piri, 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 Piriguete Prova que me ama Andando no meu jefete Piri, 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 Piriguete Eu só tenho amor E não tenho caminhonete Piri, 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 piriguete Prova que me ama andando do meu chanete Piri, 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 piriguete Eu só tenho amor e não tenho caminhonete, não Galatiadão e bom de papo foi chegando, né? E nem demorou muito e a gente ficou Falei que era empresário e tinha uma rai-luz E nas minhas mentiras ela acreditou Mas a verdade é que eu não passo de um piano Só tenho um carro velho e um coração E nos meus beijos quentes ela se amarrou E no final da festa pedi uma prova de amor Piri, 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 piriguete Prova que me ama andando do meu chanete Piri, 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 piriguete Eu só tenho amor e não tenho caminhonete Piri, 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 piriguete Prova que me ama andando do meu chanete Piri, 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 piriguete Eu só tenho amor e não tenho caminhonete, não Bora, Melinda, está claro É sucesso, papapapai É Romulo Silva e Brenda Moraes, cantando pra você Vem! Você morava no meu coração O tempo todo o que estava em tuas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração Vá morar no peco da decepção Você foi na minha vida A pior inquilina Você foi, você foi na minha vida A pior Rapariga, meu Deus do céu! É no swing do gordinho, é no swing da batida É a saída e bichou Você morava no meu coração O tempo todo a chave estava em tuas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração Foi despejada do meu coração Vai morar no beco da decepção E você foi o quê? Você foi na minha vida A pior Mentira Inquilina Você foi na minha vida A pior Inquilina Na minha vida A pior Inquilina Você foi na minha vida A pior Inquilina Inquilina Bora na areia Do seu sudo forró Bora brindar O caqueado Opa Dos braços de uma morena quase morro Belo dia Ainda me lembro o cenário de amor Um lampião aceso, guarda-roupa e chancarado Vestindo amassado debaixo de um batom Um copo de cerveja, uma viola na parede E uma rede convidando a balançar No cantinho da cama, o rádio meio volume O cheiro de amor, de perfume pelo ar Numa esteira Meu sapato pisa no sapato dela De cima da cadeira, a pé da minha bela cela Ao lado do meu velho, no alcoólico caçador Que tentação Minha morena me beijando feita beira A lua malandrinha, bem na brechinha da telha Fotografando no cenário de amor E agora? Quero mandar um abraço pra galera de Itapifoca Que tá conectada com a gente Galera do Piauí Galera do Nordeste Sempre, sempre com a gente Meu Maranhão, beijo pro meu Maranhão Os braços da morena quase morro Belo dia Ainda me lembro o cenário de amor Um lampião aceso, guarda-roupa escancarado Vestindo amassado debaixo de um batom Um copo de cerveja, uma viola na parede E uma rede convidando a balançar No cantinho da cama, o rádio meio volume O cheiro de amor, de perfume pelo ar Numa esteira O meu satado pisando o sapato dela Em cima da cadeira, bem na minha bela cela Ao lado meu velho alvo de caçador De tentação Minha morena me beijando fez abelha A lua malandrinha pela beijinha da telha Fotografando no cenário de amor Fotografando no cenário de amor Fotografando no cenário de amor Valeu? É, égua, suei, olha Quem gostou bate palma e quem gostou daquele like Like Ou então compartilha lá a nossa live Quero mandar um abraço pro amigo Chico da Piscina Chico da Piscina sempre também conectado Tá junto com a sua esposa Tomando aquela cerveja e se lavando as palavras Alô Chico Um abraço então, pode lavar suas palavras aí Olha só gente Quero anunciar que a nossa próxima live Acontecerá na próxima quinta-feira, tá bom? A gente tá voltando pro nosso dia de origem Onde começou a nossa live Lá o tempo atrás A gente começou a fazer a nossa live Era toda quinta-feira E agora devido a agenda A gente já começou a ter uma agenda Aí que aos poucos tá se preenchendo Graças ao nosso bom Deus Estaremos retornando para quinta-feira à noite Mas propriamente ali, 20h30 A gente começa a nossa live Por que 20h30? Poderia ser 20h Mas a gente, pra quem assiste a nossa live Sabe que a gente sempre começa com clipe, né? Clipe regional Clipe de vários cantores aí da terra A gente busca privilegiar os nossos artistas Até mesmo porque a gente é daqui Papa Chibé, Papa Saí A gente gosta de tudo que é nosso aqui Do nosso brega, da nossa saudade De tudo Então faz o seguinte Se conecta na quinta-feira com a gente Na próxima quinta-feira, a partir das 20h E estaremos fazendo a Saí Live Show Mais uma vez pra você Agradecendo mais uma vez os nossos apoios Nossos patrocinadores que a gente colocou ainda agora Logo mais a gente tem mais uma deixa Pra gente poder agradecer Essa galera que dá força pra nós Fala Brenda, tem alguma coisa que eu vou lá? Eu quero dar um recado A Mônica, minha amiga, me pediu Sexta-feira já tem Casa da Seresta Tá? Com o Marcelo Mais Entra em contato com a Mônica Porque as mesas são limitadas, tá? Não é pra todo mundo E também no domingo, né, Romulo? Também no domingo Bingo dançante da Casa da Seresta Bingo dançante, isso Exatamente Valendo prêmio em dinheiro Também entre em contato com a Mônica, tá? Ela tá doidinha, mas ela te responde Não te preocupa que ela vai te responder Olha, eu vou fazer o seguinte Pra hoje já fica difícil a gente colocar o contato da Mônica Mas na próxima live A gente já vai colocar o número dela Ali pra quem não tiver Pra poder entrar em contato com a Mônica Reservar sua mesa Pra você vir dançar nesse espaço aqui Muito bom No sábado tem aquela feijoada também Quero anunciar que nós temos aqui O restaurante da Casa da Seresta Funcionando a todo vapor Você pode fazer o seu pedido, tá bom? A comida chega lá na sua casa E já chega quentinha Já pronta pra te comer Já quero deixar agendado o meu, tá? O meu e o teu Não, o teu tu paga O meu eu vou dar um jeito Já chega na hora de tomar aquele açaí bem gelado Com o nosso alimento aqui Super gostoso e quente, tá bom? Bora fazer mais música agora Bora voltar pro nosso badirar saudade Quero mandar um abraço pra nossa amiga Pra minha amiga Maria de Fasma Maria José As Marias que sempre estão conectadas com a gente Alô, galera da Ferpeças Um abraço Abraço meu amigo PH E toda a galera da Ferpeças Lá na Mundurucuz Lá no nosso bairro do Giruna, né? Lá no Giruna tá cheio de gente boa Graças a Deus Demais Todo mundo ligado na gente Todo mundo ligado É verdade Vamos com a saudade Vamos lançar Me dá teu carinho Devagarzinho Mata meu desejo Com os teus beijos Numa ânsia louca Te faço minha mulher Quero ser teu dono Toda essa noite Me mata de gozo Nos teus ações Me dá o teu corpo Fazer o que você quer Mas tudo isso É a obsessão Que eu fico a imaginar A fantasia de amor com você Sonhando um dia te amar Me dá teu carinho Devagarzinho Mata meu desejo Com os teus beijos Numa ânsia louca Te faço minha mulher Quero ser teu dono Quero ser teu dono Toda essa noite Me mata de gozo Com os teus ações Me dá o teu corpo Fazer o que você quer Mas tudo isso Mas tudo isso É a obsessão Que eu fico a imaginar A fantasia de amor com você Sonhando um dia te amar Mas tudo isso É a obsessão Que eu fico a imaginar A fantasia de amor com você Sonhando um dia te amar É pra falar de saudade É pra mexer no seu coração O que vou fazer Se depois O sonho se transformar Em coisa séria E além do teu corpo Meu coração Fica louco por você Arriscando ainda mais Aumentando a tentação A tentação É que eu já sei Como eu sou Do jeito que eu vou ficar Apaixonado Mergulhar Mergulhar de cabeça Na emoção Me entregando pra você Arriscando ainda mais O meu O meu coração Eu não tenho medo de amar Mas tenho da solidão Tão difícil pra explicar Problemas sem solução Tudo é loucura Tudo é paixão São coisas do coração Eu não tenho medo de amar Mas tenho da solidão Tão difícil pra explicar Problemas sem solução E tudo é loucura Tudo é paixão São coisas do coração Com a música linda Que mensagem maravilhosa Tudo voltando a ser o normal E a gente canta pra você Vira a viola E canta uma canção Pra mim Que fale do céu Que fale do mar Que fale da vida E de Deus De mim E de você Diga que você Bem longe Bem longe Da confusão Da vida agitada Da poluição Me abraço E quando o sol se pôr E mirar a rua Pateando o chão Vou lhe pedir Vira a viola E canta uma canção Vou lhe pedir Vira a viola E canta uma canção Show É saudade Falar a verdade Me faz tão bem Assim sem maldade Nunca te amei Você foi mais um caso Que um dia por acaso Transei E gosto da vida Com o que ela traz Você foi perfeita Eu fui demais Agora dá um tempo Foi coisa de momento Não mais A gente se engana Nem sei porquê Até diz que se ama Mas depois que sai da cama Já não tem mais nada a ver Eu sei que é duro Ouvir isso de mim Mas olha eu te juro Não podia imaginar Que tudo terminasse assim Não podia imaginar Que tudo terminasse assim Sem você não te verei Não importa Não suporto Essa distância de você Sem você não te verei Todo o amor desse mundo Pra você eu entreguei Por isso peço que escreva Uma carta por favor Meu coração está pedindo Volte logo meu amor Sem você não te verei Sem você não te verei Todo o amor desse mundo Pra você eu entreguei Nosso amor é tão imenso Que nem mesmo tempo Gosto de apagar Eu te amo e tu me amas Sei que o nosso amor Nunca vai ter fim E qualquer dia que se passa Nosso amor aumenta Sem poder parar Quando estou perto de ti Minha vontade é de dançar Eu te amo Eu te amo Eu também te amo Só os gordinhos Eu te quero Eu também te quero E nosso amor é tão imenso Que nem mesmo tempo Pode apagar Eu te amo E tu me amas Sei que o nosso amor Nunca vai ter fim E cada dia que se passa Nosso amor aumenta Sem poder parar Quando estou perto de ti Minha vontade é de dançar Eu te amo Eu também te amo Eu te quero Eu também te quero Eu te amo Eu também te amo Ninguém ama o Melri I love you Eu te quero Só a Rosa Que gosta Eu também te quero Eu não sou o tipo de homem Que açoita a mulher Arrebenta, Rômulo Silva Meu a sorte só se faz presente Se ela quiser Um amor comportado é tão bom Um amor mais ousado é demais Afinal, entre quatro paredes Tudo se faz O mais bruto Dois homens Bandeia Nos laços Tamo bem lembrando Ele chora Ele apanha Ele grita Mas não sente dor Por outro lado Se a emoção bater forte Dentro do seu peito Não se intimide Não se intimide Se abra É seu direito E a vida A vida É bela Mas passa depressa Se envolva Se entregue Vai ser bom Morda logo a maçã E a vida É bela Mas passa depressa Se envolva Se entregue Vai ser bom Morda logo a maçã Eu sou teu fã O tradicional E verdadeiro Bande da saudade Você curtindo Aqui com a gente Açaí Live Show Só você não entende O quanto eu te quero Só você não entende A razão desse amor Você tem algo especial Que me acende e me domina Só você eu vou amar Só você eu vou amar O amor que eu sinto É puro e sincero Eu jamais amei assim Por isso sou feliz Eu só quero que você, meu bem Me corresponda nesse amor Só você eu vou amar Só você eu vou amar Eu te amo Não tenho motivos pra esconder Eu te amo E pro mundo inteiro eu vou gritar Vou gritar Para fazer assim, ó Mais sucesso do Bande da Saudade É, Romulo Silva Brenda Moraes Açaí Live Show Vem, Brenda Essa aqui também faz parte do repertório Fazer a parte do repertório da Clare de Moraes Hoje eu acordei Com saudade de você Resolvi então ligar Pedindo pra você voltar Sei que eu errei Mas não me conheço sim Não vou mais te enganar Quero ter você pra mim Porque o teu amor É gostoso demais Eu gosto de você Eu gosto de você Não me deixe nunca mais Vem me perdoar Me dá uma chance outra vez Vamos ser feliz Um amor Um amor que a gente fez Um amor que a gente fez Bora repetir, hein? Hoje eu acordei Ô louco meu Com saudade de você Resolvi então ligar Resolvi então ligar Pedindo pra você voltar Sei que eu errei Sei que eu errei Mas eu te comento sim Não vou mais te enganar Viu? Quantos corações subiu agora aí Quero ter você pra mim Porque o teu amor É gostoso demais Eu gosto de você Não me deixe nunca mais Vem me perdoar Me dá uma chance outra vez Vamos repetir O amor que a gente fez O amor que a gente fez Uma hora dos teclados Tá puxando agora Só pro fundo do baú Só pra mexer no seu coração Toma, tio meu mano Amor Meu grande amor Vou colocar O mundo inteirinho A teus pés Amor Amor Meu grande amor Vou confessar Que o sonho mais lindo É o que tu és E fiz dos meus sonhos Realidade A minha felicidade A minha felicidade Encontrei No amor Sem ter fim Que eu te trouxe a mim Oh meu amor Meu grande amor Vou colocar O mundo inteirinho O mundo inteirinho O mundo inteirinho O mundo inteirinho A teus pés Açaí Live show Não vá Sem me dizer Que eu sou seu amor Ou fale Eu só preciso Ouvir A voz do teu coração Não vá Sem me dizer Que esse amor É pra sempre Ou fale Eu só preciso Ouvir A voz do teu Coração Não vá Nunca se vá Sem me abraçar Sem antes Me beijar Não vou Deixar De te amar Bora, Thay Um eterno Luar Sem você Vou ficar Não vá Sem me dizer Que esse amor É pra sempre Ou fale Nossa amiga Bena Monteiro Alô, Bena Eu só preciso Alda Leida De novo A voz do teu Coração A voz do teu Coração A voz do teu Coração Coração Não vá Não vá Nunca se vá Coração 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 Não vou Não vou Deixar De te amar Valdécio Valdécio Um abraço A voz do teu Coração Eu só preciso Ouvir A voz do teu Coração 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 Sonhos Coração 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 Um baio da saudade É romântico É bom demais É gostoso E você tá curtindo Açaí live show Que é bom lugar do planeta Brenda Morais Já faz tanto tempo que ela partiu Nem me avisou porque tinha que ir E eu fiquei tão triste, quase que morri Foi tão lindo, eu confesso, não esqueci Saudade Ah, tô sábia Ontem eu ouvi aquela nossa canção Eu lembrei do dia que você falou Que eu era o teu mundo Tudo para ti Foi tão lindo, eu confesso, não esqueci Não esqueci Que bom você chegou Meu lindo sonho de amor Tanto tempo que eu esperei por você Aqui Fiquei triste a chorar Meu lindo sonho de acordar Meu bem, esse amor não vai ter bem Essa música aí, o grande clássico da nossa música paraense Do Chimbinha e Banda Foi gravada pelo nosso querido amigo Em Dias Mokbel Que faz sucesso aqui nesse palco Da Casa da Seresta O grande vocalista da banda Aquarela Um abraço aí, Dias Mokbel Que bom você chegou Meu lindo sonho de amor Tanto tempo que eu esperei por você Aqui Fiquei triste a chorar Meu lindo sonho de acordar Meu bem, esse amor não vai ter bem Meu bem, meu bem Agora eu vou cantar uma música também Que a minha comadra é Cleide Moraes Ela se encantou Ela me viu cantar uma vez E pegou de cego Eu vou colocar essa música no repertório Então a homenagem à Cleide Moraes Sempre vai ser homenageada Porque ela vai sempre estar viva Em nossos corações E em nossa lembrança Então, essa aqui Era uma música que ela disse Meu compadre, eu gostei Eu vou colocar no repertório Então eu vou cantar agora ela pra você Você já ouviu falar na língua do pé? Eu vou cantar pra você agora Ela queria meu carinho Mas tinha medo de falar De confessar que me amava Porque era tímida demais Mas certo dia numa festa Lhe convidei para dançar E ela de forma muito estranha Teve gonagem de falar Olha como ela falou Você tem medo de falar Você tem medo de falar Falei que sim Que eu amava Que há muito tempo esperava Ter uma chance pra falar Como é que é? Você tem medo de falar Falei que sim Que eu amava E há muito tempo esperava O meu amor lhe confessar Galera, olha, eu estou bem aqui Aqui é o nível da câmera que está filmando a gente Bem aqui tem algumas pessoas que também são selecionadas São pessoas do coração São amigos que vieram hoje para prestigiar Aqui a live Aqui esse palco, ele é um palco aqui Onde passa vários e vários artistas Vários cantores E também tem sido palco de live Então, para nós É uma honra poder estar fazendo essa live aqui Agradecendo mais uma vez a toda a equipe Da Casa da Seresta A quem eu peço uma salva de palmas Bate palmas para essa equipe Que sempre briga pelos interesses do artista Do músico Do trabalhador Aquele que trabalha à noite Passamos esse período de pandemia Arrecadando aqui alimentos Arrecadando coisas que Vieram para ajudar O garçom Garçonete Aqueles que trabalham na noite Seguranças E nós Aqui Também Não foi diferente A gente que trabalha com música A gente foi amparado Muitas vezes ganhou Sexta básica E conseguimos a partir desse movimento Levar Sexta básica Para outros e outras pessoas Que chegaram aqui Na Casa da Seresta Não tinha ninguém Que saia daqui com a mão abanando Sempre teve esse apoio Total Um abraço Um abraço E likes Meu Deus do céu 11 mil visualizações O CP O Moisés O Edmilson Edmilson O Bilão Estava lá também O Marcelinho O cara do cavaco Eu amo demais o Olavo Um abraço a galera Lá do Cobra Criada O Toninho do cavaco O Toninho Eu gosto demais dele Olha só Vaco de cobra É bom que tem tudo Tudo tem que ter cobra Mestre Cavalo Meu vizinho Mestre Cavalo Um abraço para você Gente Seu Dudu também A gente Agora eu vou cantar Eu vou passar aqui para a Brenda Que a Brenda vai cantar Uma música que eu tenho Absoluta certeza Que todos vocês gostam Que estão aqui na Casa da Seresta E você que está conectado também Ela foi a música Uma das músicas Não vou dizer que foi a música Que marcou a carreira Da Cleide Moraes Porque a Cleide Moraes Gravou tanta coisa boa Que tudo ficou especial Na voz dela Mas essa aqui com certeza É hiper especial A gente vai fechar A nossa live Hoje com sorte Brenda Moraes Para a gente fechar Bate palmas gente E ela Opa Essa vai para a Mônica Te amo, mana Tenho sorte De te conhecer Sorte De amar você Você é puro Como o ar Que eu preciso Pra respirar Minha vida Meu amor Eu tenho sorte Você chegou Você é o presente Que Deus me deu Te amo tanto Anjo meu Tenho sorte Tenho sorte De te conhecer Sorte de poder Amar você Sorte de dormir Nos braços Teus Sorte de beijar A tua boca Sorte de tirar A tua roupa Sorte de acordar Ao lado teu Cleide Moraes E a Mônica Neves Eu não quero Te perder Dou minha vida Sorte de poder Sorte de poder Amar você Sorte de dormir Nos braços Teus Sorte de beijar A tua boca Sorte de tirar A tua roupa Sorte de acordar Ao lado teu Quero um mundo Ao lado teu E dividir o som De os meus Você não vai se arrepender Eu prometo pra você Que te amarei Que cuidarei Desse Nosso Amor Tenho sorte De te conhecer Sorte de poder Amar você Sorte de dormir Nos braços Teus Sorte de beijar A tua boca Sorte de tirar A tua roupa Sorte de acordar Ao lado teu Que sorte Que eu tive Meu amigo Irã Epa Alex Venezes Muito obrigado Um abraço Mais uma vez Meu Deus Brenda Você falou em Deus Bora agradecer pra Deus Nessa canção Canta junto comigo Tá bom? Pra gente poder fechar Assim ó Luz que me ilumina O caminho E que me ajuda A seguir Obrigado Jesus Sol que brilha A noite A qualquer hora Me fazendo sorrir É Claridade De fonte de amor Que me acalma E seduz Essa luz Só pode ser Quebrena Só pode ser Jesus Essa luz Raio dourado Raio dourado Que alinhento Navegante E perdido Oi Força dos humildes Dos aflitos Paz do arrependidos Brilhos das estrelas Do universo Seu olhar Me conduz Essa luz Essa luz É claro que é Jesus Essa luz Essa luz Eu Sigo em paz O caminho Da vida Porque O caminho É verdade E a vida É você Por isso Eu te sigo Jesus Meu amigo Quero caminhar Do seu lado E segurar Sua mão 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 Que me abençoa Me perdoa Apaga meu coração Estrela que nos guia Luz Divino Seu amor Me conduz Essa luz É claro que é Jesus Canta comigo Essa luz É claro que é Jesus Essa luz Só pode ser Jesus Só pode ser Jesus Obrigado Jesus Por mais uma live Por mais uma semana Essa luz Só pode ser Jesus Essa luz Essa luz Só pode ser Jesus Só pode ser Jesus Vou saindo de cena Pedindo que o nosso Grande Pai da Criação Ilumine e guarde Que o Espírito Santo de Deus Invada sua casa Nesse momento Leve toda aflição Todos os problemas E traga muita paz Realização Que você seja lavado Com o sangue de Jesus Muito obrigado gente Obrigado pelo compartilhamento Obrigado por tudo Jesus Maravilhoso Essa luz Só pode ser Jesus Obrigado Só pode ser Jesus Saiu de cena Obrigado gente Essa luz Só pode ser Jesus